Fui na minha antiga escola que estudei há anos atrás, que foi exatamente onde eu conheci o Rinaldinho. Pois é, rapaziada, tô indo pra lá agora, já tô até pronto aqui, não sei nem como que é a roupa de escola mais que usa, tá ligado? Amor, você acha que eu tô com o look pronto pra escola? Olha só, é... tô? Tá faltando o uniforme, né? É verdade, cedeu um ponto. Só que eu não tenho mais o uniforme da minha escola, mano. Mas eu coloquei essa mochila, coloquei alguns cadernos, algumas coisas, porque, né? Como eu vou pra escola, eu tenho que estar preparado, minimamente preparado, mano. Vou levar vocês comigo, só que só pra explicar a vocês como que funcionou. Quando a gente estudava nessa escola, essa escola tinha duas unidades. E a gente frequentou as duas, entendeu? Porque umas aulas eram em uma unidade, outras aulas eram em outra unidade. Então, tipo assim, a gente vai em uma dessas unidades, que é exatamente onde a gente tinha aula de robótica, de manutenção e configuração de computadores. Pois é, a gente tinha curso técnico, tá? Exatamente. Enfim, amor, beijo. Tô indo lá e eu tiro foto e te mando, tá? Tá bom. Beijos. Beijo. Beleza, rapaziada. Acabei de chegar, mano. Vocês não vão acreditar. Olha isso, mano. Essa é a escola que a gente estudou, mano. Ela vai até lá atrás, na verdade, tá vendo? Até ali, mais ou menos, eu acho que ainda é a escola, tá vendo? Mas olha isso, mano. Ela é gigante. Ali embaixo tem uma sala de jogos. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha aí, rapaziada. Tem escada, tá vendo? Que vai lá pra baixo. Sala de jogos lá. Não dá pra ver direito por aqui, mas é bem da hora, mano. O que é aquilo ali, mano? Olha que da hora. Tem um monte de coisa, mano. Um monte de coisa. Eu vou só esperar agora a galera chegar. Pra gente entrar todo mundo junto. Gente, olha só. Estamos na sala dos professores. Olha pra você ver. Tem comida. Daqui pra gente comer, né? Larissa. Muita comida, velho. Quer comer? Eu até quero comer, mas é porque eu já comi a dieta de manhã. Então se eu comer agora, eu já tô saindo da minha dieta. Ah, entendi. E é pastel, é coxinha, né? É. Só fritura. Mas eu vou comer, porque eu não tô de dieta não. Dá licença, viu? Dá licença, viu? Pode deixar, pode deixar. Tá bom? Dois, então, tá bom? Vou curtir pra você aqui. Agora tá pronto. Olha só, gente. Isso é o resto da escola. No tamanho de prédio. Aqui, se eu não me engano, é colégio e faculdade. Então tem ensino médio e tem faculdade também, tá ligado? Gostou. Olha isso, rapaziada. Olha a área que a gente ficava se divertindo. Ali tem jogo, tá vendo? Pra jogar ping-pong. Ali é o refeitório, muito legal também. Vou mostrar pra vocês aí embaixo. Ali tem uma quadra também, pra jogar bola, jogar basquete, o que quiser. Várias salas ali também, pra gente estudar. Olha que da hora, mano, é muito grande aqui, véi. Muito grande. Aqui é uma área de elevador, né? Que eu não sei porque fica fechada, mas essa aqui fica fechada, esse elevador especificamente. Rapaziada, olha só. Olha que da hora. Desci aqui pra vocês virem, ó. Aqui é a área de lazer. Quando acabam as aulas, as pessoas vêm pra esse lugar, pra poder se divertir, tá ligado? Ali em cima é o refeitório. E aqui tem uma quadra, mano, onde a gente jogava bola, véi. Olha isso. Olha que da hora essa quadra, mano. E sabe o que é o mais legal? Que eu conheci o Enaldo aqui nessa escola. Sim. Na verdade, no Cotemig, né? Não nessa unidade. Mas, se eu não me engano, eu fui virar amigo, amigo, amigo mesmo do Enaldinho e foi nessa unidade, cara. Em uma das salas que ficam lá em cima, que é um dos laboratórios. Sim, foi bem legal, mano. Bem legal mesmo. Vocês não têm noção. Olha só, rapaziada. É bem aqui, ó. A área da cantina que eu falei pra vocês, tá vendo? A gente sempre ficava aqui, ó, sentado nas mesas, nas cadeiras, comendo e tal. Aqui que dá aquele elevador, que tava lá em cima. Então, mano, é muito doido, velho. Poder reviver esse momento é muito doido. Gente, eu tô no lugar mais emocionante de todos agora. Sim, estou na minha antiga sala de aula. Foi aqui, inclusive, que eu já me sentei do lado do Enaldo e a gente estudou juntos, tá? Exatamente. A gente tem várias aulas diferentes aqui. O professor ficava em cima desse caixotão aqui, ó, pra conseguir acessar o quadro e o quadro poder ficar mais alto pra todo mundo conseguir enxergar, entendeu? Inclusive, esse computador aqui era do professor, é, né, do professor que for dar aula aqui. E ele pode usar um projetor, por exemplo, pra jogar o conteúdo no quadro e tudo mais. E é bem legal, bem legal mesmo. E essa aqui não é a maior sala não, tá? Essa aqui, inclusive, é uma das menores salas que tem, porque tem muita sala muito gigante aqui, mano. Tem sala que é um laboratório de robótica. Tem sala que é tipo um laboratório de informática. Tem muitas salas. Tem sala que é só equipamentos da Apple, tá ligado? É muito completo mesmo. Deixa eu ver se eu encontro mais lugares. Pois é. E aqui é onde a gente jogava, totó e tudo mais. Olha só que da hora. Dá pra jogar um totózinho. A bolinha deve estar por aqui, inclusive. Mas é bem legal, né? Pra você ver, tem outras mesas também. Porque, sei lá, vai que você chega e já tem gente jogando e você quer jogar também. Cheguei em casa, rapaziada. E, mano, sério, que experiência louca visitar a minha antiga escola de novo, mano. Depois de anos, 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 anos. Pra vocês terem uma ideia, deve ter mais ou menos uns seis ou sete anos que eu já formei, tá ligado? Porque eu já acabei tudo da escola. Então, assim, visitar o lugar onde começou tudo, onde começou o meu trabalho, onde começou o trabalho do Enaldinho, onde a gente se conheceu. É uma experiência muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Amor, você já viu o lugar onde eu estudei com o Enaldinho? Não, eu vou ter que assistir o vídeo, né? Porque eu nunca vi lá. Exatamente. Lá é muito... Chuta, quantos andares tem lá? Quatro. Mais. Oito. Menos. Cinco. Na verdade, eu não sei. Mas é mais ou menos isso aí. Tem muitos andares. É porque, na verdade, acho que é mais de um prédio também, entendeu? Ah, são vários prédios. Nossa, é uma escola top, então, né? Gigantesca. Todas as escolas que eu estudei eram bem pequenas, pra falar a verdade. Sério? Mas, assim, eu já estudei em uma escola pequena também, uma escola de bairro, mas também era muito gostoso. Foi, inclusive, uma das melhores épocas da minha vida, assim, que eu tenho muita nostalgia, sabe? Porque, vamos combinar, a escola, mano, se ela te acolhe, se você se sente bem naquela escola, tem seus amigos, se diverte, aquela é a melhor escola do mundo, mano. Não importa, entendeu? E eu fico dividido, mano, porque todas as escolas que eu estudei foram muito boas, mano. Mas eu quero saber de vocês aí. Comenta aqui embaixo como é a escola de vocês. Quantos andares tem, se ela é grande, se ela não é, quantos quarteirões ela ocupa, tá ligado? Eu fico curioso pra saber como é a escola da galera, tá ligado? Ah, inclusive, mano, olha isso que da hora. Olha isso, rapaziada. Essa foto é da época que eu estudava junto com o Enaldinho, olha só. Eu e o Enaldinho, bem aqui. Olha como é que a gente era na escola. Sim, eu tô diferente. Ai, meu Deus, você tem cara de novo nessa foto. Pois é, rapaziada. Isso foi há seis ou sete anos atrás, tá ligado? Então tem muito tempo mesmo. O Enaldinho também tá muito diferente. Quem aí assistiu os vídeos antigos também lembra como a gente era. A gente era totalmente diferente, mano. Não tem jeito. Mas enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido de coração. Foi legal visitar lá a nossa escola antiga. A gente foi com o propósito de gravar outro vídeo. Só que eu aproveitei pra mostrar pra vocês aqui também como eram os espaços e contar um pouco da história lá na escola, tá ligado? Nosso tempo de escola. Mas, na verdade, o vídeo que a gente foi gravar lá foi um vídeo pro Enaldinho. Pro canal do Enaldinho. Vai sair no canal do Enaldinho, vai ser muito doido. Eu não posso dar spoilers, mas o vídeo é muito legal, mano. Provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, já deve ter saído o vídeo no canal dele. Ou não, né? Porque ele não vai postar antes de mim. E eu que vou postar antes, na verdade. Porque ele ainda vai ter o trabalho pra editar. E ele tem um outro cronograma pra postar ao vivo. E, na verdade, esse é o meu próximo vídeo já. Mas, enfim, acho que vocês entenderam, né? Daqui a pouco saiba o vídeo no canal dele e vai ser muito doido, mano. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.